A Maitê vai vindo, vai vendo a Maitê, nem parece que tem criança, não dá um pingo de trabalho, olha lá brincando, tá vendo? Aí ó, fica sentadinha com você, olha, olha, senta, levanta o corpinho, eu lavei aquela bolinha ali, tá vendo? O Pietro jogou pra cá, falou, vó, joga essa bolinha pra lá, falei, tá bom, peguei, lavei ela e pus aqui pra Maitê. Olha lá, olha ela na caixa que eu arrumei aquela caixa e coloquei os brinquedinhos dela ali, ó, então ela vira a caixa e tira tudo de dentro, vai vendo, olha lá, tem, tem bastante brinquedinho, comprar uns brinquedinhos pra Maitê. Comprar uns brinquedinho meio grande, não é pequenininho não, é, tem que ver lá. É só colocar os brinquedinhos na caixa que ela vai lá tirar. Olha, já tá rodando tudinho. Olha. E aí Olha. E aí E aí E aí E aí Manda ela bater a mão. Parabéns para você. Vai vendo. Maitê, vou pegar, Maitê. Vou pegar. Olha, olha. Vou pegar, Nenê. Vou pegar. Olha, vai vendo. Vou pegar. Olha, olha, olha. Quanto que ela já gatilhou? Olha. É assim que vai aprendendo. Sai daí, Wendor. Se você morder ela, você apanha. Sai daí, sai. Se você morder ela, você apanha. Olha. Olha. Música 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 Vai ser assim ó, parabéns, anúncio Chega a ficar vesga pra ver a pulseira Misericórdia, burro ferida Música Ela gosta muito, sabe de quem? Do Endel Ela pega ele pela orelha Olha lá, olha lá Ela pega ele pela orelha E ela puxa Ela desvira Ela desvira Ela desvira sozinha Vou pegar Vou pegar você Vou pegar Eu vou pegar você Caiu Madura Vou pegar Tchau, tchau.